Olá, muito boa tarde para você, seja bem-vindo. Continua interditada a garagem da aviação pioneira em Santa Maria. O local foi lacrado por fiscais do Instituto Brasília Ambiental. Para o Ibram, as quatro bombas de diesel oferecem riscos de contaminação do lençol freático. Dezenas de ônibus permaneceram parados do lado de fora da garagem da aviação pioneira em Santa Maria nesta manhã. Isso porque o lado de dentro do local foi interditado pelo Instituto Brasília Ambiental. A ação foi motivada pela ausência de licença ambiental e pelo risco de contaminação do solo. É aqui na garagem que os ônibus são abastecidos. Do outro lado do muro, os sinais da contaminação. Os moradores contam que a poça de óleo chega a transbordar e que a água está imprópria para o consumo. Em nota, o Ibram informou que o alto de infração e o relatório da interdição ainda não foram concluídos. Também por meio de nota, a aviação pioneira informou que já apresentou ao Ibram documentos que comprovam que a empresa funciona dentro das normas ambientais. Enquanto isso, os ônibus serão abastecidos na garagem do Gama. A empresa tem mais de 600 ônibus que atendem moradores de Santa Maria, Gama, São Sebastião, Itapoã, Paranoá, Jardim Botânico, Lago Sul, Candangolândia e Parkway. É ela que faz a ligação de Santa Maria e Gama ao plano piloto por meio do Expresso DF. É aqui no lado do Sérgio Amaral. Sérgio, essa fiscalização é realmente fundamental, né? É fundamental, realmente não se pode deixar barato esse tipo de coisa. A preservação do ambiente é fundamental. Então, uma empresa desse porte, claro que não poderia ter se negligenciado a esse ponto. Agora, por outro lado, o Ibram descobriu isso só agora. Por que isso já não foi feito há muito tempo, desde que essa garagem foi instalada, desde que essas bombas foram instaladas? Não é preciso um laudo autorizando a instalação dessas bombas? E agora, a empresa vai, muito provavelmente, daqui a pouco, pedir junto ao DF Trans algum ressarcimento, porque o custo dela aumentou. O custo dessa empresa de tirar os ônibus que abasteciam em Santa Maria e até o Gama, abastecer um monte de ônibus lá e voltar para Santa Maria, isso significa custo. Alguém vai pagar. Não existe almoço de graça. Alguém vai pagar por isso. Agora, o que a gente espera é que isso seja solucionado o mais rapidamente possível, né? Com certeza. E três homens armados com fuzil e usando distintivos da Polícia Civil, assaltaram e roubaram as armas de dois policiais militares no Parque Boca da Mata, em Samambaia. O crime foi agora há pouco. A dupla fugiu com um revólver calibre .38 e uma pistola .40. Um dos homens assaltados é policial militar reformado e contou que aguardava um amigo também da corporação. Quando os dois se encontraram, foram surpreendidos pelos suspeitos, que se identificaram com policiais civis, revistaram os carros e foram embora levando as armas. Sérgio Amaral, que história, né? Olha, não é a primeira vez, né, Renata? Renata, que a gente conta aqui no Banho de Cidade, primeira edição, no segunda edição, casos de falsos policiais que aplicam golpe, agora aplicando golpe em policiais. Agora, o que a gente espera é que a Polícia Civil dê uma resposta rápida a isso aí. Porque, já que não é a primeira vez, é preciso investigar para ver, principalmente, o seguinte, onde esses falsos policiais conseguiram esses distintivos. Ou eles são falsos policiais ou são maus policiais. Isso a sociedade quer saber o mais rápido possível, né? E é muito preocupante, né, Sérgio? Porque isso é muito comum no Rio de Janeiro, fazerem blitz até, pararem pessoas. Agora, aqui em Brasília, embora não seja a primeira vez, mas realmente preocupa bastante. A gente está importando modos operantes da bandidagem carioca, agora a polícia daqui é que poderia dar uma resposta muito melhor que a polícia de lá, né? Resolvendo o mais rapidamente possível esse tipo de coisa. Com certeza. E um micro-ônibus pegou fogo na manhã desta terça-feira. O incêndio foi em uma parada de ônibus no Cia, na Estrada Parque Itaguatinga. No vídeo é possível ver a altura das chamas, olha só. Os bombeiros acreditam que o incêndio tenha começado na roda esquerda. Parte do ônibus ficou destruída. Não havia passageiros, só o cobrador e o motorista. E por sorte, ninguém ficou ferido. O ônibus é da cooperativa Cotarde, que atende 25 mil passageiros em Ceilândia e também em Itaguatinga. Os trabalhos de desocupação na Orla do Lago Paranoá foram retomados nesta semana. Depois de quatro meses de paralisação por ordem judicial, a segunda fase começou na QL14 do Lago Sul. Por conta de uma disputa judicial, a desocupação da Orla estava suspensa desde março. A retirada das instalações irregulares foi retomada graças a uma decisão da Vara do Meio Ambiente, expedida no início deste mês. A operação desta segunda-feira ficou concentrada no conjunto 1 da QL14 do Lago Sul. Os técnicos coordenados pela AGFIS retiraram cercas, plantas ornamentais e decks instalados no lote 14. Antes da suspensão judicial, 135 mil metros quadrados em área de preservação permanente já haviam sido desocupados nos lagos Sul e Norte. A operação na Orla do Lago Paranoá começou em agosto de 2015 e envolveu vários órgãos sob a coordenação da AGFIS. Novidades da Operação Lava Jato. O empresário Marcelo Odebrecht, preso há mais de um ano, desistiu de pedir o depoimento da presidente afastada Dilma Rousseff. E mais, nome de peso do governo interino surge em nova delação premiada. O que vamos saber agora ao vivo com a repórter Isabel Megola. Olá Isabel, boa tarde. Boa tarde, Renata. Pois é, essa desistência foi protocolada ontem pela defesa de Marcelo Odebrecht. A presidente afastada Dilma Rousseff tinha três possibilidades de fazer esse depoimento. Ir pessoalmente até Curitiba, fazer uma videoconferência daqui de Brasília ou fazer um depoimento por ofício, que foi o que ela já tinha se prontificado a fazer. A gente não tem tantos detalhes assim do porquê a defesa de Marcelo Odebrecht acabou desistindo deste depoimento. O que se sabe é que eles disseram que a essa altura do campeonato a defesa não consideraria mais tão importante este depoimento da presidente afastada Dilma Rousseff. Lembrando que ela foi chamada como testemunha de defesa de Marcelo Odebrecht em uma ação decorrente da mesma fase da Operação Lava Jato que prendeu o marqueteiro das campanhas de 2010 e 2014 dela, João Santana, e a mulher dele, Mônica Moro. O juiz Sérgio Moro inclusive já marcou a data de novos depoimentos dos dois. Será na próxima semana, no dia 21 de julho. E ainda na Operação Lava Jato surge um novo personagem aí nas delações premiadas das empreiteiras. É o deputado federal do PSDB, o tucano Márcio Fortes, que afirmou que atuava como um interlocutor do atual ministro das Relações Exteriores, José Serra. José Serra nega essas acusações, mas ele também já está se preparando, teria contratado aí uma assessoria específica para lidar com esse tema. Márcio Fortes, por enquanto, fora do âmbito aí da delação em si, também não teria comentado aí essa nova acusação. E ainda na Lava Jato tem a história de Valdir Maranhão, presidente interino da Câmara dos Deputados. Ele apareceu na delação de Alberto Youssef. O doleiro afirma que Maranhão teria cobrado propina de deputados para conseguir ser eleito líder do PP, o partido dele, na Câmara. Isso em 2011, mas Maranhão nega essa denúncia. Obrigada, Isabel. Até mais. Sérgio, essas delações não param. Que bom que sejam assim, né? Agora, será que a gente vai ter mais um ministro aí a cair? Olha, o fundamental, acho que nem é isso. Se tem ou não tem ministro envolvido. O que importa é o que o nosso colega Boris Casoy, apresentador do Jornal da Band e do Jornal da Noite, sempre diz, né? O importante é passar o Brasil a limpo. E aí, doa a quem doer, a Isabel Mega acaba de falar do Marcelo Odebrecht, né? Que desistiu do depoimento da ex-presidente Dilma Rousseff. O país inteiro espera, na verdade, é o depoimento em colaboração premiada do próprio Marcelo Odebrecht. Porque a gente não pode esquecer que poucas semanas atrás, quando surgiram aquelas gravações, vieram a público as gravações das conversas do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, com o ex-presidente José Sarney, o ex-presidente José Sarney disse com todas as letras, vem aí a Odebrecht com uma ponto 100. O que ele queria dizer? É uma metralhadora ponto 100, que é daquelas que derruba até helicóptero, que derruba avião. Ou seja, os próprios políticos, eles têm esse sentimento, ou mais do que sentimento, eles sabem que uma delação premiada de Marcelo Odebrecht, colocando luz sobre todo o relacionamento das grandes empreiteiras, dos grandes empresários com o mundo político, isso aí vai fazer um estrago sem tamanho em todo o mundo político, não apenas no PT e nos aliados, mas em todo o espectro político nacional. Então, já começaram a surgir nomes de políticos de outros partidos, vai da extrema esquerda à extrema direita, passando pelo centro, ninguém escapa. Todos os políticos, todos os partidos tiveram ou têm algum relacionamento com as grandes empreiteiras, com os grandes empresários. E Caixa 2 é o mínimo, é o problema menor. O grande problema é abastecer Caixa de Partido e Caixa de Candidato com dinheiro de propina. E é isso que o país quer ver, quer ver luz sobre isso para punir quem quer que seja, Renata. Com certeza. E você vai ver a seguir, falta de acessibilidade leva governo a definir plano de revitalização do setor hoteleiro sul. A reportagem completa no próximo bloco do Banco de Cidade, eu espero você.